Um menino de dois anos virou o centro das atenções num shopping da zona norte do Rio semana passada. Entre as pelúcias estava o Samuel, dentro da máquina. Como é que ele foi parar lá, gente? O Samuel entrou por essa portinha aqui, que é por onde sai o brinquedo. Empurrando até o final, tem um espaço para ele entrar, mas não tem espaço para ele sair. Porque essa porta só abre de fora para dentro, mas não de dentro para fora. Por isso, um bombeiro daqui do shopping teve que ser chamado para fazer o resgate. Se o que ele queria era um bichinho, deu certo. Depois da aventura, ele ganhou uma pelúcia de presente. Mas não são só as crianças que ficam fascinadas por essas máquinas, não. Eu já tentei algumas vezes e nunca consegui. Pode, será que é hoje? Vamos lá, tenta aí. Eu também nunca consegui. A gente até conseguiu, mas tem uma turma que é especialista. São os caçadores de bichinhos de pelúcia. Isso aqui é uma farsa. Se você também acha que a máquina foi programada para não liberar os bichinhos, lamento informar. Aqui minhas pelúcias que eu acabei de pegar, cerca de 10 minutinhos e gastei aproximadamente 20 reais. Há 10 meses, o Hélder é que foi caçado pela máquina de pelúcia. E ele garante. Com a técnica, escolhendo a pelúcia certa, vai sair. Quer descobrir que técnica é essa? O Fantástico reuniu um time de especialistas para montar o manual do caçador de bicho de pelúcia. Já deu uma volta na máquina, me interessou alguns aqui, eu vou começar o trabalho do dia agora. Observe a máquina antes de começar a jogar. A dica vem do Ricardo, parceiro do Hélder nessa febre. Um já foi! Essa dupla aqui é sempre show. Ricardo, tem mais de mil bichinhos. Eu adoro. Estou achando que daqui a um dia eu vou ter que mudar para poder colocar os bichinhos. Mais uma dica. É muito mais fácil conseguir capturar uma pelúcia quando a máquina está cheia. A Cacá Moreira compartilha esta e muitas outras dicas no site que compartilha vídeos na internet. Hoje eu vou ensinar direitinho o que a gente tem que fazer, quais são as estratégias e várias dicas para vocês ganharem sempre na máquina, beleza? Só essa publicação tem mais de um milhão e meio de visualizações. Novas aquisições que muitas vezes nem vão para coleção por pura falta de espaço. Então aqui em casa deve ter umas 600 agora. O Vinícius, namorado da Cacá, faz os vídeos junto com ela. E aí galera! A gente começou a gravar, as pessoas foram se identificando com a gente, com o nosso jeito de ser, com a dancinha. Com mais de mil ursinhos capturados nos últimos quatro anos, quanto será que a Cacá gastou nas máquinas, hein? Se a máquina estiver cheia, com 20 reais dá para pegar umas três pelúcias, assim. Tem que fazer a conta. Olha que eu não estou nem dentro da maquininha de pelúcia, mas eu posso escolher, olha, o que eu quiser aqui. E Elton, quero saber se você já calculou o quanto você gastou com todas essas pelúcias. Olha, eu chuto baixo, uns 30 mil. A coleção do Elton tem aproximadamente 500 bichinhos. E é do Elton a próxima dica. Evite as pelúcias que estejam prensadas nas outras. Primeiro a gente vai desenterrando ele, né? Depois a gente vai para pegar. Hoje a empresa líder no mercado nacional estima que 170 mil bichinhos sejam capturados por mês nas duas mil máquinas espalhadas pelo país. A empresa configura seus equipamentos para dar chances idênticas, iguais com comportamento previsível para todos os consumidores. Basta ter estratégia e habilidade que o consumidor, ele se diverte em todas as tentativas dele de pegar uma pelúcia. A empresa líder no mercado nacional, ele se diverte em todas as tentativas dele de pegar uma pelúcia. A empresa líder no mercado nacional, ele se diverte em todas as tentativas dele de pegar uma pelúcia. A empresa líder no mercado nacional, ele se diverte em todas as tentativas dele de pegar uma pelúcia. A empresa líder no mercado nacional, ele se diverte em todas as tentativas dele de pegar uma pelúcia. A empresa líder no mercado nacional, ele se diverte em todas as tentativas dele de pegar uma pelúcia. A empresa líder no mercado nacional, ele se diverte em todas as tentativas dele de pegar uma pelúcia. A empresa líder no mercado nacional, ele se diverte em todas as tentativas de pegar uma pelúcia. A empresa líder no mercado nacional, ele se diverte em todas as tentativas de pegar uma pelúcia. Legenda Adriana Zanotto